A receita de hoje, amigos, nós vamos aprender a fazer um bolo. Pensa num bolo delicioso e mais fácil, amigo. Mais legal que ele é fácil de se fazer. Vai tudo no liquidificador. Pensa numa receita 10. Deixa de papo e vamos lá aprender a fazer essa delícia. Vem comigo. Muito bem, amigos. Então, no liquidificador, nós vamos colocar 3 ovos. Vamos adicionar meia xícara de açúcar demerara, mas pode ser o açúcar de sua preferência. E vou colocar também 100 ml de óleo. O óleo pode ser o óleo de coco ou o óleo de sua preferência. A medida da minha xícara, que eu medi açúcar, foi de 240 ml. Aqui eu tenho 2 xícaras de girimum. Eu conheço como girimum ou abóbora. Não sei como você conhece. Tá certo? Então, nós vamos bater bem no liquidificador. E a medida da xícara foi de 240 ml. Que eu medi aqui o girimum. Agora, nós vamos colocar 1 xícara e meia de farinha de trigo. Pode ser a farinha de trigo sem glúten. Pode ser também aveia. Que fica muito bom. Ou fubá. Que vai ficar 10. Coloquei 1 xícara. Agora eu estou colocando a outra metade. Então, com o liquidificador ligado, nós vamos colocar a nossa farinha de trigo. Tá certo? Vamos mexer bem. Vou deixar bater bem, né? Agora, nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento para bolo. E vamos deixar dar uma misturada aí de uns 10 segundos. Prontinho. Agora, né? Vamos colocar numa forma já untada. Você pode untar a sua forma de sua preferência, né? Com a gordura que você desejar. E vamos levar esse nosso preparo no forno. Agora, amigos, né? Vamos levar no forno. Vamos deixar lá a 200 graus, 40 minutinhos. Beleza? E nesse meio tempo, já deixa aquele super... Super like, super like, super, super, super like. Se você gostou, aperta no like. Muito bem, amigos. Já se passaram o tempo. Olha como ficou o nosso bolo. Bem fofinho, saboroso, delicioso. Gente, esse bolo parece que é de cenoura. Mas não é de cenoura. Ele fica muito gostoso. E o gosto do jirimum passa longe. O gosto da abóbora, não sei. Passa longe, gente. Fica muito bom. Agora, se vocês quiserem fazer uma calda, esse bolo vai ficar 10 também. Sem calda, ele já ficou gostoso. Imagine uma calda, uma cobertura em cima dessa delícia. Com certeza vocês vão gostar e muito. Agora, eu vou mostrar como ele ficou por dentro. Olha isso. Que fofura ficou. Muito fofinho mesmo. Façam aí na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. E com certeza a sua visita vai se surpreender. Você não pode falar o sabor do bolo enquanto a pessoa não comer. Tá certo? Senão elas vão pensar que é ruim. Mas não é nada ruim. E no próximo vídeo, eu vou mandar um abraço aí pra vocês. Das cidades que mandaram no vídeo passado. E essa foi a receita de hoje. Super deliciosa. Fica bem macio. Bem macio mesmo. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.